Quem vê os trens sobre os trilhos nem imagina que é preciso muito trabalho para poder colocar as locomotivas funcionando. Além das melhorias tecnológicas para otimizar os trabalhos, a Ferrovia Tereza Cristina tem implantado desde 2005 ações que visam garantir maior proteção ambiental em todos os processos. Então desde 2005 as medidas eram tomadas, mas em 2008 isso efetivou, ter uma auditoria que comprovasse a eficácia das ações que a gente tinha tomado. Então a gente fez todos os levantamentos, os aspectos e os impactos e tomamos as medidas para minimizar ou eliminar os impactos. Uma das medidas foi a questão dos efluentes, então foi verificado em todos os pontos onde poderia ter efluentes com algum contaminante e tomadas ações para minimizar ou eliminar qualquer tipo ou risco ao meio ambiente. Desde então as locomotivas quando estacionam ficam em calhas como essas, que captam todo o óleo que pinga das engrenagens e todo o processo de manutenção e limpeza das peças realizado com cautela para atender as demandas certificadas pela ISO 14001, conquistada em 2008, que foca na gestão ambiental. Com esse processo toda a água utilizada retorna para a lavação de peças e locomotivas e o óleo também é reciclado. Além da questão ambiental, esse procedimento gera uma economia de 30% no consumo de água. Então a gente minimiza a questão dos impactos, trata essa água e reduz o consumo desse bem tão precioso. Dentro do processo de sustentabilidade da empresa, estão também a coleta seletiva e atividades externas voltadas aos cuidados e preservação do meio ambiente. Mas as ações não ficam só na empresa não. André menciona que os funcionários são orientados a levarem essas medidas também para suas residências. Desde os simples fatos de nós reciclarmos lixo em casa, separarmos para encaminhar a reciclagem, o todo ganha. Assim, ah, só eu. Não. Se cada um fazer a sua parte, o todo ganha. É assim que a empresa procura trabalhar com seus colaboradores. A gente implanta aqui na ferrovia e tenta conscientizar para eles levarem para casa. Então, o simples fato, o óleo de cozinha. A gente orienta, ah, não joga no ralo, guarda e a gente indica os locais adequados para encaminhar para fazer a reciclagem. Então, essas pequenas ações que a gente faz na empresa, os colaboradores levam para suas famílias e o todo ganha.